meus amores bora lá fazer esse merengue que é maravilhoso para cobertura de qualquer tipo de bolo então é muito fácil aqui eu tenho 250 gramas de açúcar refinado e vou colocar 6 claras isso mesmo vou colocar aqui as claras e vou mexer nós vamos levar essa clara você pode levar ao fogo direto ou em banho-maria quando você vai saber se tá no ponto de tirar você pega com os dedos se não tiver mais grãozinhos assim já tá bom para bater não pode deixar você vai cozinhar a clara e não pode cozinhar a clara tá bom então eu vou misturar tudo aqui muito bem vou levar ao fogo vou mostrar para vocês bom gente aqui está a nossa clara como que você vai saber que tá o ponto você põe o dedinho assim ó e você vai fazer assim se você não sentir mais os grãozinhos de açúcar você desliga tá na hora de bater é claro que eu já meu já tá no ponto e eu vou bater tá bom e meus amores coloquei a mistura aqui agora eu vou bater tudo isso daqui muito bem gente nosso merengue tá quase bom eu vou colocar aqui ó limão vou espremer assim eu peguei meio limão só que eu não vou espremer tudo não é só uma espremidinha assim para dar aquele gostinho tá vamos tornar bater meus amores acabei de bater o merengue agora vou mostrar para vocês vou pegar uma espátula e para mostrar para mostrar melhor né meus amores olha só que coisa mais linda e ficou dá uma olhada então você pode cobrir qualquer bolo com esse merengue tortas enfim uma maravilha né perfeito espero que vocês tenham gostado até a próxima se Deus quiser e ele quer beijos da Amara e aí e aí e aí e aí Obrigado.